Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Letícia Montoro, sou professora da Fiel Barbantes. Vamos agora para mais uma videoaula? Na aula de hoje, vamos aprender a confeccionar esta bela flor. Você pode estar fazendo ela tanto para aplicação, quanto para square também, formando aqui embaixo na base o quadrado. Esta flor, apesar de ser assim, com várias camadas, ela ficou uma flor rasteira. Então, você pode estar utilizando ela para aplicações, tanto em peças que vai em cima, como capas de almofada, trilho de mesa, tanto as aplicações para capas de eletrodomésticos, quanto para tapetes, vai dar certo também. Vamos então agora conferir toda a lista de materiais para estar confeccionando a nossa florzinha. Os materiais que vamos estar utilizando durante a aula, será aqui o Fiel Barbante Multicor. Ele é um barbante de numeração 6, contém 300 gramas, 908 é a tex desse fio. A composição deste material é de 85% de algodão no mínimo. Eu vou estar utilizando em dois tons. O 83 bordô e o 46 verde oliva. Para trabalhar com este material, eu separei agulha para crochê, cabo de silicone 3,5 milímetros e uma tesoura para os arremates. E é claro, não pode faltar aqui no meu kit, o meu suporte para novelos e cone da Fiel Barbantes. Vamos então conferir todo o nosso passo a passo. Para dar início à nossa peça, eu vou começar com a cor da flor. Então, aqui, eu começo fazendo um anel mágico largo. Por quê? Nós vamos trabalhar oito pétalas dentro desse anel e precisa sobrar fio para você puxar bastante e reduzir o espacinho. Então, eu vou começar aqui com o anel mágico largo. E durante a peça toda, eu vou estar trabalhando com pontos altos estendidos ou pontos altos alongados. É o ponto alto que nós tiramos três laçadas, uma, duas e duas. Vou explicar bem certinho pra vocês. Então, vamos lá. Para dar início aqui, depois do nó, eu faço três correntes. Vou voltar com o fio dentro desse anel. E aqui, eu começo o ponto alto estendido ou alongado. Fiquei com três laçadas na agulha, eu laço o fio que vem do cone, tiro apenas uma. Laço o fio que vem do cone, tiro duas. E laço o fio que vem do cone, mais duas. Novamente. Tiro uma, duas, duas. Fazendo esse processo com teu ponto alto, ele acaba ficando um pouco maior, dando aí um pouco mais de espaço. E deixando a sua florzinha pouca coisa maior, mas já é um grande significado no meio. E depois, quando você completa a peça toda, aqui vai dar a diferença, tá? Então, aqui, nós vamos ter pétalas com cinco pontos na primeira volta e cinco pontos na segunda. Aqui, eu vou contar as correntes com o primeiro ponto. Subo apenas duas correntes. Fazendo assim, a pétala começa a curvar. Vamos virar para o avesso. E fazer um ponto estendido para cada ponto aqui da base. Então, eu vou fazer um, dois, três. E o quarto e último ponto, ele é pego na corrente. Então, eu venho aqui com a agulha, e tenho aqui quatro. Com as correntes, cinco pontos ocupados. Olha a curvinha que ela faz, colocando apenas duas correntes. Terminei a segunda volta, trabalho três correntes. E viro novamente, agora, para o direito. Vou laçar o fio e voltar para o anel mágico. Quando eu volto para esse anel mágico, eu já volto colocando o meu primeiro ponto alto. Então, aqui, eu vou repetir. Cinco pontos altos, estendidos. Duas correntes, viro o trabalho para o avesso. Completo, agora, um ponto para cada ponto. Um, dois, três, e quatro. Completei a segunda camada da pétala, eu faço três correntes. E viro o trabalho para o direito novamente. Laço o fio, vou dentro do anel. E aqui, eu começo tudo de novo. Então, vocês podem perceber que nós vamos estar fazendo repetições. É o mesmo passo a passo, durante oito vezes. Eu vou dar uma dica aqui para você, se você quiser dar uma alterada. Essa dica serve, você tem que pensar assim. Se você está fazendo a flor, para depois fazer peças sextavada, já diz o nome. Sextavada, seis lados. Você pode fazer apenas seis pétalas. Mas, se você quer fazer um square com quatro lados, você precisa, pelo menos, ter aqui o espacinho bem certinho de oito pétalas. Tá certo? Então, agora, o que eu vou estar fazendo? Eu vou repetir esse processo por oito vezes. Vai ser igual a flor que eu mostrei para vocês no início. Então, eu vou estar repetindo aqui ponto e cima de ponto. Quando eu completar, eu faço três correntes, viro para o direito e começo uma nova pétala. Então, eu vou adiantar aqui, até eu ficar com oito pétalas como esta. E retorno com vocês. Vejam bem que eu já estou fazendo aqui a minha quarta pétala. Depois de ter feito aqui as oito pétalas, você vai manter as correntinhas aqui e vai reservar para você poder fechar esse espação. Com esse fiozinho aqui do início, você vai puxar e vai puxar e vai puxar até reduzir o máximo possível. Pronto, esse foi o máximo que eu consegui. Depois, é só você arrematar o fio. Você não vai se preocupar agora em ficar organizando as pétalas, porque ainda vamos trabalhar e vai ficar mexendo. Aí sim, quando você finalizar, você vai organizando para deixar ela bem organizadinha e bonitinha, tá? Então, vamos lá, continuando aqui das nossas três últimas correntes. Feito aqui as três últimas correntes, eu vou vir aqui na cabecinha do primeiro ponto, da primeira pétala, e fechar com um baixíssimo. Bom, aqui eu já tenho as argolas formadas do lado de trás. Vou fazer dentro da primeira argola. São as argolas que ficam entre uma pétala e outra. Um ponto baixo e duas correntes. Isso vai me valer como se fosse um ponto alto. Vou trabalhar mais dois pontos. Vamos fazer aqui como se fosse um leque com picôs na ponta. Então, eu tenho aqui três pontos, assim eu posso dizer. E o que eu vou estar fazendo agora vai ser três correntes. Prendo na base do ponto com um ponto baixíssimo. Novamente, um, dois, três correntes na mesma base do mesmo primeiro ponto com baixíssimo. Um, dois, três, na mesma base com baixíssimo. E vou completar a outra metade do leque fazendo três pontos estendidos. Veja só como vai ficar. Uma corrente de espaço e vou para a próxima argola de correntes. Aqui eu começo tudo de novo. Um ponto alto. Dois. Três. Novamente, um, dois, três correntes. Venho na base do ponto e prendo com ponto baixíssimo. Um, dois, três. Na base do ponto e prendo com baixíssimo. Um, dois, três. Na mesma primeira base, fecho com baixíssimo. Laço o fio e já venho direto na base fazendo o outro lado de pontos altos. Um, dois, e três. Desse jeito. Uma corrente de espaço, laço, vou para a próxima e vou repetir tudo de novo. Então, vai ser essa repetição que nós vamos fazer também pela mesma quantidade de pétalas. Se você está fazendo a sua flor com oito pétalas, você vai seguir por oito vezes. E se você fez com mais ou menos pétalas, vai sempre fazer aqui um desenho desse por pétala, usando as correntes que nós trabalhamos anteriormente como base. Então, aqui eu vou completando aqui os três picôs, preso na mesma base. E agora, eu vou completar o outro lado do meu leque. Um, dois, e três. Uma corrente e vou para o próximo. Vou estar adiantando aqui a minha carreira. Chegando no final da repetição, nós vamos fazer a última corrente e arrematar o fio. Nós já não vamos mais utilizar aqui o nosso fio bordô. Já vou estar colocando o verdinho aqui no lugar dele. E o que nós vamos estar fazendo agora é tirando o fio por aqui e vindo no primeiro ponto alto, pulando as correntes de trás pra frente e buscando o fio, levando ele para trás. Venho agora nessa corrente que eu fiz no meio dela e busco esse mesmo fio e levo pra trás. Assim. Não feche esse espacinho aqui, porque agora nós vamos trabalhar usando eles. Então, aqui eu vou vir com o fio, vou dar uma deslizada entre eles. Olha só, passando aqui no meio da laçada. Para fazer o arremate, eu vou fazer um com vocês e todos os outros é feito da mesma forma. Você vai girar, vai distorcer o seu fio pra abrir aqui os fiapinhos dele. Quando abrir, você pega aqui uma laçadinha que tá do ladinho e passa metade dessa perninha. Agora sim, nós vamos pegar e dar os nozinhos. Um. Dois. Três. Apertei bem, posso vir aqui. E arrematar. Pronto. Já temos a base feita. Vamos começar com o verde. Esse verde, nós vamos trabalhar entre um lequezinho e outro, prendendo neste primeiro ponto aqui. Olha só, nós temos uma pétala. Este primeiro ponto aqui, de cada pétala, tá? Então, eu vou começar aqui, ó, por essa pétala. Eu vou vir aqui atrás, no primeiro ponto dela, pra eu amarrar o meu fio. Então, eu passo ele aqui e vou dar um nozinho. Vamos começar a trabalhar. Coloco a agulha no primeiro ponto, busco o fio e vou alongá-lo até eu fechar aqui em cima. Então, observa. A gente alonga ele e fecha aqui em cima. Você não vai deixar ele frouxo, você organiza aí, só pra ele ficar alongadinho. Agora, eu vou fazer aqui. Um. Da mesma forma que eu fiz as minhas outras pétalas. Nós vamos fazer agora, uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Vou já para o próximo espaço. Então, a corrente vai ficar aqui atrás, ó. Vou passar a agulha aqui por cima, pego o primeiro ponto da pétala, busco o fio lá atrás, alongo ele e fecho aqui na frente. Viram só? Novamente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou para o próximo espaço, pego no primeiro ponto da pétala, alongo o meu fio e fecho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou para o próximo. Aqui no primeiro ponto, alongo, fecho o ponto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Próximo, passo a agulha por cima, pego o primeiro ponto e alongo. Fechei. Olha só como ele vai ficar aqui nessa primeira volta. Quase não aparece verde. Ele vai ficar com esses risquinhos aqui entre uma pétala e outra. E aqui atrás vai formar essas argolinhas que nós vamos usar logo, logo. Então, eu vou completar aqui até chegar no final da minha volta. Chegando, então, aqui no final, depois das últimas seis correntes, nós vamos fechar aqui em cima da primeira com baixíssimo. Vamos fazer agora, vou dobrar as pontinhas pra ficar mais fácil. Eu vou fazer um ponto nessa corrente aqui, ó, que tá o verde escuro. Então, eu vou voltar com a agulha aqui, buscar o fio e fechar como se fosse um ponto baixo. Vamos trabalhar seis correntes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Em cima desse pontinho alongado, eu fecho com um ponto baixo. Novamente, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Em cima desse pontinho alongado, eu fecho com um baixíssimo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Em cima das correntes, um ponto baixo. Recapitulando o que eu fiz aqui. Nós fechamos com baixíssimo. Voltamos na argolinha aqui de trás. Fizemos um ponto baixo. Seis correntes. Em cima do ponto alongado, um baixo. Seis correntes. Em cima do alongado, um baixíssimo. Seis correntes. Em cima da corrente, um ponto baixo. Trabalho agora, uma corrente. E nesta mesma argola, um ponto baixo. Vou repetir tudo de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Em cima do pontinho alongado, um baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Em cima do alongado, um baixíssimo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Em cima da corrente, um baixo. Uma corrente, um baixo. E vai ficando assim. Olha só. As nossas folhinhas. As nossas folhinhas vão ficando tudo aqui intercalado. Então, parece que tem várias camadas. Mas, ela continua rasteira. Porque nós estamos utilizando aqui o intervalo de cada camada. Eu vou dar uma dica pra você, se as suas argolinhas ficarem muito apertadas. Eu fiz aqui, nesta primeira flor. E eu vou mostrar a vocês. Eu fiz aqui, a mesma sequência que eu passei agora. Só que eu coloquei três pontos aqui. Então, esse ponto fechou a argolinha. Uma corrente, um ponto no meio. Uma corrente, começou tudo de novo. Então, é isso que eu vou estar fazendo nesta daqui também. Mas, você pode estar fazendo como eu fiz agora. Apenas, é, dois pontos baixos na argolinha. De acordo com o teu ponto. Então, vamos recapitular? Fechou aqui, a último ponto baixo da argolinha. Uma corrente, um ponto baixo. Uma corrente e um ponto baixo pra iniciar tudo de novo. Então, aqui vai ficar com o intervalo de três pontos e duas correntes. Um, dois, três, quatro, cinco. Venho aqui nesse espaço, prendo com baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Oh, perdão, gente. São seis, seis correntes e não cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um baixíssimo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um baixo nas correntes. Uma corrente. Segundo baixo. Uma corrente. Terceiro baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Em cima do alongadinho, um baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um alongadinho, um baixíssimo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Correntes. Um baixo. Uma corrente. Segundo baixo. Uma corrente. Terceiro baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Prende com baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Prende com baixíssimo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Já vai pra corrente e prende com baixo. Então, essa sequência, nós vamos fazer aqui pra cada espaço da nossa, entre nossas folhinhas. Chegando aqui no final, fazendo aqui o meu ponto do meio e meu último ponto baixo. Eu vou fechar agora aqui a carreira nesse pezinho aqui dessa corrente. E se eu já quiser finalizar por aqui, eu já posso, tá certo? Agora, se você quiser fazer um square ao redor, nós você vai precisar chegar aqui, ó. Depois dessas três laçadinhas, deixe outro lado. Então, aqui você vai dobrar ele pra trás. E aqui, por trás dos pontos, sem aparecer lá na frente, você faz baixíssimo. Então, aqui eu tenho um baixíssimo. Tá vendo? Você laça o sinhão. Vai ficar aqui atrás. E observa se não tá aparecendo aqui na frente. Então, tá. Consegui chegar aqui, ou mais perto possível. Vou fazer mais um baixíssimo. Terceiro. Eu vou laçar agora, aqui, essa argola todinha. Assim. Com um baixo por cima. Duas correntes. E ainda aqui por cima, eu vou fazer os meus pontos altos alongados. Então, eu estou cobrindo aqui os meus pontos baixos que eu fiz na carreira anterior. Fiz três correntes. É, perdão. Três pontos. Duas correntes. E vou voltar aqui, fazendo os nossos três pontos do outro lado. Um, dois e três. Pronto. Duas correntes, ou três correntes de espaço, e vai para o próximo. Você vai pular as laçadinhas, e vai vir aqui em cima dos próximos três pontos altos. Você vai fazer... Perdão. Em cima dos três pontos baixos, você faz aqui três pontos altos. Estão vendo? Já temos aqui a quina do quadrado. As correntinhas vai ficar assim. E conforme você vai trabalhar aqui, vai mostrar verde, e vai mostrar a correntinha, e você vai ter o quadradinho. Duas correntes, ou três de espaço, vai para o próximo. Aqui... Opa, eu tenho lugar errado. Eu vou trabalhar três correntes em cada espaço, porque eu não quero que o meu quadradinho tenha puxado. Então, agora, eu vou começar a fazer um novo leque. De um... Dois... Três... Duas correntes... E aqui, do outro lado. Um... Dois... Três. Três correntes. Pulo as laçadinhas, vou para o próximo intervalo. Um... Dois... Três. Não se preocupe aqui em deixar os pontos bem alinhadinhos, porque não vai aparecer. Você tá fazendo numa base verde, o verde. Estão vendo que aqui já vai formando as quinas? Então, eu vou fazer aqui, ó, mais uma, pra ficar bem certinho. Três correntes. Venho aqui, ó, na terceira quina, e vou fazer um... Dois... Três. Duas correntes, no mesmo lugar, mais três. Vou formar aqui um leque. Um... Dois... Três. Três correntes. No próximo espaço, pulo só as folhinhas. Um... Dois... Três. Três correntes. Vejam só, eu já tenho aqui, basicamente, o meu square pronto. Eu vou acabar completando aqui com vocês, assim vocês vão ver tudo bem completinho. Vocês vão ter já a opção de fazer ela para aplicação. A opção de fazer ela para square. Tudo em um só vídeo. Ó, eu vou estar aqui completando. Este é o meu terceiro leque. A repetição é sempre a mesma. Aqui, ó, três pontos. Três. Dois. Três. E venho aqui, tá aí, ó, o último espaço. E vou fazer três pontos altos. Um, dois. Três. Estou fazendo um pouco mais acelerado, porque eu estou fazendo só repetições. Então, eu vou contar aqui, ó. Eu baixo uma, e na segunda, eu prendo com baixíssimo. Agora sim, eu posso estar vindo aqui, e arremato o meu fio. Levo essa pontinha com sutileza lá para trás. Não vai ficar nozinho, nem lá para frente. E olha só, gente, como é que ela vai ficar. As folhinhas vai dar um realce aí, vai ficar tudo empiradinha na sua peça. Olha só. Assim, você tem um square com flor. A partir daqui, você pode fazer o que você quiser. E se você não quiser fazer com square, você pode fazer ela assim para aplicação. E elas continuam da mesma forma rasteira. Olha só a altura que essa fica. E olha só a altura que essa fica. Eu espero que você tenha gostado de aprender a confeccionar essa peça. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação logo abaixo, deixar o seu comentário. E se você fizer peças usando as aulas aqui da Fial e produtos Fial, coloque a hashtag Sou Fial para podermos ir até lá ver a sua arte. Um beijo e até a próxima videoaula.